Olá, meus amores, como vocês estão? Eu estou ótima e feliz por mais um dia estar aqui com vocês. É sempre bom poder acordar e vir aqui ter esse momento de interação com vocês. E olha que eu já estou toda pronta para trabalhar contos, porque estamos vivenciando no Aprender Sempre contos populares. Então, hoje tem mais um conto para você. Mas eu não estou aqui só, não. Eu estou com minha parceira diária de todos os dias, aquela que sempre está aqui trazendo curiosidade para vocês em ciências, em história, em geografia. Já sabe quem é? Já sim, né? A professora Kátia. Olá, professora Kátia. Tudo bem? Olá, satisfação está aqui, hein? E eu quero dizer para vocês, estudantes, que eu estou aqui no chat, aguardando a participação de vocês. Venham conosco, hein? Mas eu e a professora Kátia não estamos sós. Estamos com nossa intérprete de livros, a Laysa Nicolau, que voltou para o Educa e vai estar aqui tornando nossas aulas bem acessíveis aos nossos alunos surdos. Muito obrigada. E falando em intérprete, lembra da Maria Helena? Ela fez aniversário. E eu quero mandar já esse abraço para ela, viu, professora Kátia? Porque está mais velhinha um pouquinho, mas sempre muito esperta. Beijo no coração. E como eu sempre... Parabéns, não é? Ah, Maria Helena. Muita saúde, hein, Maria Helena? E como eu sempre digo, vocês arrasam. Imaginem se o Educa não tivesse vocês. Como era que a gente ia chegar aos nossos alunos surdos? Muito obrigada. Então, vamos lá, porque a aula vai começar. Como eu já disse, o tema de hoje é Aprendendo com Conto Popular. O componente curricular é língua portuguesa comigo, professora Iris Dianas. Já ia esquecendo o sinal. Olha meu sinal. Então, vamos lá. Já separou seu material? Ainda não. Então, corre, pegue o caderno e o lápis, porque a gente vai escrever, porque eu já separei o meu aqui. Estou com minhas letrinhas. De um lado, eu estou com as vogais. Do outro, as consulantes. E quando a gente junta, forma sílabas, das sílabas formam palavras. Então, fica bem atento. E pega teu caderno aí para poder escrever. Pega o lápis e a borracha também, porque às vezes a gente erra e precisa pagar, está certo? Então, fica bem atento às nossas aulas. E o que aprenderemos hoje? Hoje vamos ler o Conto Popular. Falar dos personagens. Pensar na escrita de algumas palavras do conto. Não é isso? Então, fica bem atento, que eu já vou fazer esse aquecimento. Vou pegar meu livro de contos, que quem conta um conto, ganha um ponto. Eita, que o sol já vai caindo aqui, ó. Porque, lógico que o conto da gente vai acontecer num dia, dia, lindo e ensalarado. Então, bora lá. Quem ganha um conto, ou quem conta um conto, ganha um ponto. Então, vamos lá, professora Cátia. Eu vou abrir aqui para a gente descobrir quem é que a gente vai falar hoje, está certo? Olha, quem será que a gente vai falar hoje? Estou curiosa. Professora Cátia. Posso puxar? Posso? Pode. Vou puxar. Ai, que lindicinho. Olha quem vai falar hoje de quem é esse. O gatinho. Será que o gatinho vai estar sozinho nesse conto? Será, professora Cátia? Acho que não. Acho que tem outros personagens também. Tem outro personagem. Mas vamos formar logo o nome do gato? Vamos. Vamos. Porque a gente já vai aprendendo a escrever. Porque a gente só aprende a escrever escrevendo. Então, bora lá. Já peguei o meu gato, que é um dos personagens do conto. E vou pegar agora as letrinhas que formam o nome dele. A primeira sílaba. Gá. 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 Lembrei de um aluno que eu tinha. Gabriel. Começa com o mesmo sonzinho do Gabriel. Vamos lá? Gá. Gá. O Z e o A. Gá. Agora, Tó. Como é que é Tó? Hum, Tó. Tó. T, Z, Tatu. E o O. Escreve aí o nome gato no teu caderno, tá certo? E a gente vai falar do conto do gato. Quantas letrinhas tem o nome gato? Vamos lá, professora. Uma, duas, três, quatro letrinhas. Quatro letrinhas. E quantas vezes eu abro a boca para dizer o nome gato? Gá. Tó. Quantas vezes? Duas vezes. Vou puxar o outro personagem no nosso conto hoje, tá? Quem será que vem por aqui? É um animal muito grande. E é cheio de pintinhas. Quem será, professora Cátia? E é feminino. É uma? Onça. Onça. Olha aqui, ó. A nossa onça. Então, ó. O nosso conto de hoje é a onça e o gato. Bora escrever o nome onça, que também eu acho que só tem quatro letrinhas. E eu acho que eu também só abro a boca. Onça. Duas vezes. Vamos escrever o nome? Deixa eu botar aqui os dois juntinhos. Vamos lá. Já formamos gato. Agora vamos para a onça. Como é que é on? O som ficou diferente, não foi? On, on. Sei que começa com o O. Mas para fazer o on, tem outra letrinha. E aí? Você já descobriu qual é? Descobriu, professora Cátia? Descobri, sim. Qual é a letrinha? A letra N. Ah, O. E o N? On. On. Olha aí. On. Gato aqui. E onça aqui. On. Sa. Sa. Será que é? S-A. Onça. Hum. Tem esse sonzinho, mas não é. É o C. Cedilha. Olha aqui. E o A. Onça. Olha aí. Está vendo? Vamos ver agora. Quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro. Igual a quantidade de letras de gato. E quantas vezes eu abro a boca? Duas também. Onça. São palavras de sílabas. Mas vamos lá que agora eu vou começar, tá certo? Vamos cantar a musigazinha para a gente começar esse conto. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita. Todo mundo vai gostar. E, 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 tralala. E, 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 tralala. E, 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 tralala. Uma história eu vou contar. Mas a gente vai acompanhar aí. Olha aí. Eita. A onça pediu o gato para lhe ensinar a pular. Hum. E o gato prontamente lhe ensinou. A onça e o gato saíram pulando, né? Depois, indo junto para a fonte beber água, fizeram uma aposta para ver quem pulava mais. Hum. Quem será a professora Cátia que vai pular mais? O gato que ensinou ou a onça que aprendeu? Hum. Acho que é o gato. Será? E vocês aí? Quem será que vai pular mais? Hum. Chegando a fonte, encontraram lá um calango. E, então, a onça disse para o gato. O que será que a onça disse para o gato? Olha o calango, ó. O que será que a onça disse ao gato, professora Cátia? Não sei. Eu estou curiosa. Está curiosa? Ah. Olha aí o que ele disse. Compadre, vamos ver quem dá um pulo, um pulo no camarada calango. E aí, quem será que deu um só pulo para chegar lá no calango? Olha, está aqui, ó. A onça, o gato e o calango. E aí? O que será que aconteceu? Vamos lá ver agora. Olha aí. O suspense, né? O gato, de um só pulo, pulou em cima do calango. E a onça, também pulou em cima do gato. Porém, o gato, que era muito esperto, deslizou e saiu. O gato comeu o calango, mas a onça não comeu o gato. Por quê? Porque todo mestre não ensina nem tudo. Assim, termina a história. E essa história entrou por uma perna e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Está vendo? O gato foi esperto. Foi um mestre que sabia que aí tinha alguma coisa, né? E a onça queria, ó, dar o bote no gato. Mas o gato, ó. O lobo está vendo? Então, os contos populares, como a gente vem trabalhando, sempre trazem ensinamento, né? Porque nem tudo que a gente sabe, a gente deve revelar aos outros. Percebeu, professora Cátia? Isso mesmo, percebi, sim. Está vendo? E agora, vamos pedir a ajuda do papanome, não é isso? Vou botar aqui, onça, gato. E a gente não formou o nome do calango, que foi um personagem, né? Que estava lá também no conto. Vamos formar o nome do calango? Eu acho que é o nome maior, né, professora Cátia? Com certeza. Cá, cá, é o mesmo sonzinho da casa. E aí? Cá, Cá, lã. Como é que é lã? Eu acho que tem o som de três letrinhas aí, não tem? Tem. Lã. L de leão. O A. E não é lá, de laiza. É lã. 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 Tem a letrinha? N. N de navio. Olha aí, ó. Lã. Gó. Gó. Gá. Gó. Gá. Gá. Gato começou com G-A. E agora, Gó. Está no mesmo padrão silábico, não está? Está. É o G. G. E o O. Olha aí. E o nome Calango é um nome grande. Vamos contar quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letrinhas. E quantas vezes eu abro a boca para dizer o nome Calango, professora Cátia? Três vezes. Três vezes. Olha aqui, ó. Vou separar. Cá. Lã. Gó. Está vendo? Agora vamos ver o que o Papa Nome hoje trouxe para a gente. Qual serão os nomes que ele papou aqui? Eu acho que tem a ver com a história, não tem? Eu acho que sim. Então, vamos ver aqui. Vou puxar o primeiro. Olha aí, porque a gente já formou. Eita. Está querendo sair tudo de uma vez só. Olha aí. Vou pegar a última letra para a gente tentar descobrir qual é. Olha aí. Termina com O. Pode ser gato? Pode, não pode? Pode. Pode ser onça? Não, pode. Onça termina com O. Pode ser calango? Pode também. Pode também. Vou puxar outra letrinha para a gente poder descobrir, ó. Está vendo? Está querendo vir tudo aqui. Ah! Agora já deu para descobrir qual é. É gato ou calango? Termina com Gó. Calango. Calango. Vamos ver puxando aqui na frente. Olha aí. Ca- Lan- Gó. Primeira letrinha de calango é a letra C. E a última letrinha, letrinha O. Está vendo? Calango. Olha aí. Vamos puxar outra? Hum! Essa agora vai ficar mais fácil. Eu também vou puxar pelo final, viu? Ó! Vai ser um ou outro, né? Termina com a letra A. Já descobriu qual é? Já. Tem gato e onça. Então, a gente já descobriu. Olha aí. Essa é a cedilha. Onça. Está vendo? E a letra inicial é o O, que é vogal. E a letra final, o A, que também é uma vogal. Não é isso? Agora vamos para a próxima. Olha aí. A gente já sabe qual é, né? Porque se já tirou calango, já tirou onça, ficou... Gato. Olha aí. Começa com a consulante G e termina com a vogal A. Ó, 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 gato. Não é gata. É gato. Então, vamos lá. Olha aí. Calango. A gente já observou. Será que a gente já terminou? Agora a gente já escreveu. E agora, olha aí. Está com a agenda do livro de leitura que eu mandei fazer. Então, a gente já colocou os contos que a gente trabalhou. O Cagador e a Fecha no Céu. A Raposa e o Tucano. E hoje, a Onça e o Gato. E amanhã? Será que tem outro? Fique bem atento às nossas aulas. Está aceitando? Agora, vamos para a nossa revisão. Acompanhamos a leitura feita pela professora. E a professora terminou de fazer o conto. Pensamos no final do conto. Escrevemos os nomes dos personagens. Não foi isso? Isso mesmo. Teve os personagens principais, que foi o Gato e a Onça. E depois a gente escreveu o secundário, que foi o Calango. Não é isso? Agora chegou aquela horazinha. Pare, pense, pegue o seu material para fazer o desafio. Fique bem atento aí. Escreva o nome dos animais do conto da aula de hoje. Observando aqui as imagens, você vai escrever aí no seu caderno. Quais foram os animais? Calango, cagado, gato, onça. E aí? Se você já copiou na aula, já fez o desafio. Se não, aproveita. Dá tempo, não é isso? E eu vou terminando aqui. E digo, você arrasa. Sem você, não existiria o Educar Recife. Vai se despedir, professora Kátia? Vou sim. Tchau. Mas fiquem aí ligadinho, porque ainda tem aula, hein? Beijo no coração e até a próxima aula. Agora, agradeço a produção e os nossos intérpretes, que sempre deixam nossas aulas bem acessíveis. Vocês arrasam! Sem vocês, não existiria o Educar Recife. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.